Olá, boa tarde. A aprovação do Orçamento Geral da União garantiu a Mato Grosso o recebimento do auxílio financeiro para fomento às exportações de 2015, no valor de 450 milhões de reais. Esse recurso é uma compensação pelas perdas financeiras causadas pela Lei Candir, que libera do pagamento de impostos os produtos primários destinados à exportação, o que engloba a maior parte da produção agrícola aqui de Mato Grosso. E um grupo de secretários liderados pelo chefe da Casa Civil, Paulo Taques, foi à Assembleia Legislativa para dialogar e tentar convencer os deputados a aprovarem na íntegra a reforma administrativa proposta pelo governador Pedro Taques. Alguns parlamentares têm criticado a proposta de outorgar ao chefe do Executivo Estadual o poder de criar e também de extinguir cargos e secretarias através de decreto e até mesmo aí a vinculação de autarquias às pastas de governo. Na prática, o grande desafio agora dos secretários será convencer os 14 membros da bancada governista de que é possível sim acomodar todos os aliados, mesmo com tanta redução de cargos. E aqui em Cuiabá, a Prefeitura realiza até amanhã o cadastramento dos piscicultores e também vendedores que vão trabalhar durante o projeto Peixe Santo 2015. A aprovação, a programação, aliás, será lançada no dia 30 de março na Praça Alencastro. O período de comercialização será nos dias 1, 2 e 3 de abril. A 24ª edição do projeto Peixe Santo terá 28 pontos de venda em diversos bairros de Cuiabá. Uma ótima quinta-feira a todos e eu volto amanhã.